Sem querer fui me lembrar De uma rua e seus amaletes Do amor anotado em bilhetes Naquelas tardes No muro do Sacré-Quer De uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar Que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer Dentro do vestido Vamos deixar tudo rolar E o som dos Beatles na ritrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Rua Ramalete É do lindão do Tavito E do lindão do Zé Rodrigues O Tavito se estivesse vivo Estaria completando hoje, 26 de janeiro 73 anos Ele faleceu há dois anos E um cara muito generoso Muito bacana Músicas incríveis Fez Fez Não, gente Casa no Campo É que é com o Zé Rodrigues Ele participou Junto com o Zé Rodrigues Vai vendo Junto com a Navas Concelos Wagner Tiso Formaram uma banda Que chamava Sonho Imaginário Lá em Belo Horizonte O Tavito É de Belo Horizonte Luiz Otávio Melo de Carvalho O Tavito Ele nasceu É mineirinho de Belo Horizonte E o muro do Colégio Sacré-Cair Que fica lá em Belo Horizonte Então Nossos bailes no Clube da Esquina Tem tanta referência É da capital mineira, né? E Esse som imaginário Acompanhou o Milton Depois acompanhou Vários outros artistas E, poxa Wagner Tiso Tava Tavito Tava o Zé Rodrigues Uma tremenda curtição Que deve ter sido, né? Toninho Horta Eu acho também Bom, aquela Eles são contemporâneos, né? Do Clube da Esquina Tava todo mundo lá Naquele movimento bonito, né? Nossa Como Belo Horizonte Devia ser Feliz naquele tempo, né? Não que não seja hoje Mas era O Clube da Esquina Vivendo Crescendo Criando, né? E além disso O som imaginário Um monte de gente É Beto Guedes Venturini Os Venturini Muita coisa boa O som da minerada É danado de bonito Então, viva esse grande Compositor Artista brasileiro Viva Tavito Viva Tavito Viva Tavito